Em julho, vamos nos encontrar nos tradicionais festejos de independência, no Palácio do Forró! Na segunda, dia 22, tem Wesley Safadão e Garota Safada! Tem um show exclusivo e forró da curtição! Na quarta, dia 24, é a vez de forró real e forró do movimento! Uma superestrutura será montada para receber a todos! Antecipe já o seu ingresso em Independência, na Padaria Líder, em Crateus, na Rádio Poti e na Loja Especiosa, e em todas as lojas nobre lá! Realização da Nadim! Informações 8598087551!